O agroflorestamento usa a sucessão de espécies da flora nativa para novas combinações que tragam benefícios ao terreno e ao agricultor. É o que mostra o outro olhar de hoje especial do Dia do Agricultor. A produção é de Gustavo Mota. Sim, voltado mais para a agricultura familiar. Não tem um foco tão grande como a agricultura que tem a direção para uma grande produção. A agrofloresta não, ela visa também focar em uma grande produção, só que unindo vários elementos. Trabalhando com um espaço que poderia estar sendo trabalhado errado, já trabalha também na questão da conservação de solo, que é o principal elemento. Ele tem uma produção melhor, porque ele não depende do químico, e com qualidade, voltado para a saúde, que isso é em primeiro lugar. Ele visa a saúde da família, em segundo ele vende um produto saudável, e terceiro é o consumidor que está tendo.